Dá uma olhada nessa imagem e escreve aí nos comentários o que você está vendo. Eu vou esperar aqui você escrever. Provavelmente você bateu o olho na imagem e viu um rosto. Mas nessa imagem a gente tem nada mais nada menos que dois círculos pequenos, um triângulo, um semicírculo e um círculo grande. Você viu um rosto porque seu cérebro reconheceu esse padrão. Como muito bem explicado pelo grande divulgador científico Carl Sagan no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que inclusive eu estou deixando aí no comentário fixado e é um livro que eu recomendo, a habilidade de reconhecer faces está instalada permanentemente nos nossos cérebros. Esse mecanismo de reconhecimento de padrões do nosso cérebro é tão eficiente em descobrir rostos em meio a tantas outras possibilidades que às vezes a gente vê faces onde elas não existem. É, pessoal, parece que o nosso cérebro não precisa de muita coisa para nos enganar, não é? E no vídeo de hoje eu vou falar do efeito placebo e de como o cérebro pode nos enganar quando a gente toma algum remédio ou fazemos algum tratamento. E ainda, como que a gente vê esse efeito nos testes clínicos para testar um remédio ou uma vacina? A ideia desse vídeo veio lá de um comentário da Ellen no Instagram. Ela queria saber por que placebo são usados nos testes de eficácia da vacina, e eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Por isso, não deixe de comentar aí embaixo o que você gostaria de ver aqui no Hola Ciência. Quem sabe eu não faça um vídeo com a sua pergunta. E para ficar sempre por dentro do maravilhoso mundo da ciência, não esquece de se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo legal vindo por aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, por causa da escassez de vários insumos, incluindo analgésicos, como a morfina, um médico americano decidiu aplicar uma solução salina em alguns soldados que precisavam de analgésico. Mas ele não contou isso para eles. Para a surpresa do médico, a solução parecia funcionar, porque grande parte dos soldados relataram alívio da dor após o tratamento. E hoje, a gente entende por que esses soldados se sentiram melhor. Eles receberam um placebo, uma substância que pode parecer um medicamento de verdade, mas não é. Calma que eu explico melhor. Placebo é tudo aquilo que parece ser um tratamento médico real, mas que não tem um ingrediente ativo-chave que vai de fato afetar a saúde. E o placebo pode assumir várias formas. Pode ser um comprimido de farinha ou açúcar, uma injeção contendo apenas solução salina, um dispositivo que não faz nada. Parece estranho pensar que uma pessoa vai se sentir melhor tomando esses remédios falsos, não é? Mas isso acontece, como aconteceu com os soldados na Segunda Guerra. Hoje a gente sabe que o efeito placebo não é só no nosso cérebro nos enganando depois de receber um tratamento falso. O placebo é capaz de causar alterações fisiológicas, mudanças, ou seja, mudanças reais nas vias de sinalização do cérebro que afetam de fato o bem-estar e a dor. Os principais fatores associados a um efeito benéfico após um tratamento falso são a expectativa diante daquele tratamento e a aprendizagem em que aquele tratamento funciona. Eu vou te explicar. A expectativa que se tem depois de tomar um comprimido, por exemplo, é capaz de ativar o sistema de recompensa do cérebro. Quando as pessoas acreditam que aquele tratamento é real, seja porque profissionais de saúde e autoridades disseram que é real, ou porque ele realmente parece real, o cérebro produz mais substâncias químicas associadas à recompensa e ao bem-estar, como a dopamina, e são ativadas regiões do cérebro associadas ao humor e a reações emocionais. É como se os efeitos biológicos de um placebo fossem semelhantes ao de outras experiências prazerosas, como comer quando se tem fome ou beber quando se tem sede. Tudo isso pode sim ter algum efeito terapêutico. E o efeito placebo é uma forma do seu cérebro dizer pro seu corpo que ele precisa se sentir melhor. E quanto mais você toma aquele remédio e sente o seu efeito benéfico, mais o seu corpo fica treinado a associar que uma coisa aconteceu como resultado da outra. Por exemplo, se você sempre toma um comprimido redondo marrom pra aliviar a dor de cabeça, é bem provável que se um dia você receber um comprimido igual, mas sem o princípio ativo, ainda assim você vai sentir uma diminuição da dor por causa da associação prévia e da aprendizagem do seu cérebro. Mas uma coisa tem que ficar clara, pessoal. Receber um tratamento falso ou tomar um remédio de farinha não vai reduzir o colesterol de alguém, nem diminuir o tamanho do tumor de uma pessoa. O que acontece é que esses placebos atuam nos sintomas que são modulados pelo cérebro, como a percepção da dor e a sensação de bem-estar. É por isso que os placebos podem sim fazer as pessoas se sentirem melhor e parecem ser úteis no controle de condições muito sensíveis ao estresse, como alergias. Porém, placebos não vão curar as pessoas totalmente de determinada condição. O efeito placebo é um dos fatores associados à aparente melhora das pessoas que passam por tratamento sem comprovação científica, uma vez que a expectativa do tratamento por si só influencia na sensação de bem-estar e percepção da dor. Mas sabendo de toda essa complexidade com o efeito placebo, como então saber se um tratamento realmente funciona ou se é o seu cérebro achando que o tratamento está funcionando? É pra saber isso que os remédios ou qualquer outro tratamento é testado. Mas antes de te explicar, eu te peço pra deixar o seu joinha aí embaixo pra apoiar a divulgação científica, porque eu tenho certeza que esse vídeo merece. Bom, pessoal, cada um de nós tem uma interpretação única do mundo, que depende do contexto, das experiências prévias de cada pessoa, da integração de informações geradas pelo cérebro. E é por isso que na ciência existe o método científico, pra tentar afastar ao máximo a subjetividade e buscar uma padronização. E é pensando nessa padronização que o placebo é usado pra testar a eficácia de novos remédios e até mesmo vacinas. Suponha que eu queira testar um novo remédio pra dor de cabeça, chamado Remédio X. Então, eu vou recrutar os voluntários que vão participar do teste e vou dividir eles em dois grupos de forma aleatória. O grupo 1 vai receber um comprimido do Remédio X e o grupo 2 vai receber um comprimido aparentemente igual ao Remédio X, mas que na verdade foi feito de farinha, ou seja, vai receber um placebo. Antes mesmo de começar o meu estudo, eu já sei que as pessoas dos dois grupos tendem a sentir uma redução da dor de cabeça, isso porque só de estarem tomando algum comprimido, o cérebro das pessoas já cria uma expectativa de melhora, que por si só aumenta as chances dos voluntários acharem que estão melhor. Então, nos testes do Remédio X, a diferença de melhora entre o grupo placebo e o remédio testado é a eficácia real do remédio. Se o efeito do Remédio X não superar o efeito do placebo, significa que o Remédio X testado não é eficaz. Por outro lado, se o grupo que estava recebendo o remédio real tiver tido uma melhora expressiva, isso significa que o Remédio X realmente funciona. Então, nos testes de novos remédios e vacinas, tem sempre um grupo que recebe o composto que está sendo testado e um outro grupo que vai receber o placebo. Comparando esses dois grupos, é possível avaliar o que foi de fato o efeito real e o que foi o efeito placebo, que iria acontecer de qualquer maneira. Nos testes de uma vacina, por exemplo, os pesquisadores têm que saber se a dor ou o desconforto sentido é devido à vacina em si ou só ao efeito da injeção. E agora que você viu que a expectativa e a aprendizagem prévia podem afetar a resposta das pessoas a um tratamento, você consegue finalmente entender porque que quando a gente quer fazer um estudo para testar um remédio ou uma vacina, nem os médicos e nem os pacientes podem saber se eles estão tomando placebo ou não. O nosso cérebro está aí, nos enganando a todo momento. E as pesquisas científicas têm que ser conduzidas com esse rigor para evitar a geração de resultados falsos, que são frutos das expectativas das pessoas. Todo mundo quer que remédios e vacinas funcionem. Mas sabe uma coisa que também pode influenciar na expectativa das pessoas? As informações que circulam por aí. Você já deve ter ouvido falar que a vacina da covid pode alterar o seu DNA, não é? Pois é, isso é uma mentira. Mas sabe o que não te contaram? Que tem fatores e substâncias que nós estamos expostos frequentemente no nosso dia a dia e que também podem alterar o nosso DNA e causar câncer. Então, para saber mais sobre isso, assiste esse vídeo aqui para saber quais são essas substâncias. Ou então, esse outro vídeo aqui do canal. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau.